E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje eu tô muito alegre porque eu montei uma lista fantástica pra vocês com os melhores animes de Sekai. Eu sei que vocês adoram anime Sekai, o protagonista morre ou acontece alguma coisa, vai pro mundo de magia e vive uma vida fantástica. Eu escolhi os melhores animes. Lembrando, isso aqui é uma lista 2, então tem uma lista 1 e essa lista 2, a 2 vai tá no final. Na tela final, você clica lá se você quiser conferir. Tem alguns mais genéricos, tem alguns mais conhecidos, uns menos conhecidos. São animes muito bons. Então pega o caderno, pega a caneta, anota essa lista aí. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e diz aí embaixo nos comentários qual desses animes é o seu favorito. Eu quero saber. E se faltar algum, deixa aí embaixo também que eu trago uma parte 3. Se vocês deixarem muito like, eu vou trazer uma parte 3 desse vídeo. Então, bora comigo nessa aventura. Primeiro anime dessa lista é Isekai Wai Smartphone. Pra você que gosta de anime Isekai, tecnologia, protagonista overpower e as menininhas lindas, esse anime é pra você. Basicamente, galera, esse anime é muito engraçado, conta a história de um jovem ali que Deus meio que matou ele sem querer. Então, o cara tava de bobeira ali, Deus vai lá e matou ele. E Deus meio pra recompensar ele, vai fazer ele voltar à vida de novo, porém com alguns atributos a mais, galera. Ele pergunta pro rapaz, cara, como você aconteceu uma coisa que não era pra acontecer, eu vou te dar alguma coisa, um bônus pra você escolher. Você vai pro mundo de magia, você vai escolher alguma coisa pra você levar. E você imagina que o rapaz vai levar uma espada, vai fazer Gokonosuba pedir pra Deus aí com ele, alguma coisa do tipo. Mas não, esse protagonista pede o smartphone dele, por isso que é Isekai Wai Smartphone, ele quer levar o celular, sabe? Ele quer ler seus mangás, ele quer baixar aplicativo, ele quer fazer tudo no mundo de magia. Da onde que o cara tirou isso da cabeça, né? Os caras querem chamar atenção com o negócio do celular. Então, Deus vai lá e olha, fala assim, pô, você quer um celular? Eu quero, quero o celular. Aí Deus fala assim, pelo menos eu vou fazer um negocinho aqui pro celular não descarregar a bateria, né? Porque ele fosse pra ela ser um carregador, ia ser foda, por exemplo, não tem nem tomada no lugar. Como que ele iria carregar o celular? Então, ele pode ir pro mundo de magia com o celular. Porém, esse celular tem alguns aplicativos, algumas coisas que só funcionam naquele mundo, meio que umas coisas pra dar um extra pro protagonista. Não bastando isso, né, Deus foi lá e falou, pô, só o celular é muito pouco, eu vou dar alguma coisa a mais, né? Lá naquele mundo tem magias, fogo, água, vento, coisas relacionadas. E todo mundo tem, como que eu posso dizer, representa um elemento, ganha um poder de um elemento. Algumas pessoas com mundo são muito overpowers, tem dois. Nosso protagonista tem todos, o cara é overpower, ele tem fogo, água, não sei o que, não sei o que, o cara faz tudo, o cara é overpower, ele é muito apelão, tem umas magias extras lá, uns poderes que ninguém tem, ele também tem. Então, a gente já notou, protagonista é overpower, né? Entre aspas, legalzão, com smartphone, mundo de magias, garotinhas lindas e dublado. Segundo anime dessa lista é Damat. Pra quem gosta de umas menininhas pesas numa masmorra, né? Com o nosso querido Belzinho atrás de poderes, né? Descer alguns andares ali com a deusa linda, né? Que deusa é aquela, cara? Quando o autor escreveu aquele ali, colocou a deusa do Belzinho, eu falei, ó, que bealdade, menina bonitinha, baixinha. Ah, que menina é linda, então. Esse anime é muito bom, anime secai, dubladinho ali, com protagonista bem forte. Não vou falar que ele é overpower, que tem muita gente forte, né? Mas é um protagonista que corre atrás do prejuízo, sabe? Tem bastante cenas ali legais. A gente pensa que é um anime mais, assim, com fanservice. Tem muito, mas não é só focado nisso. Tem bastante batalhas legais, dá mais a última temporada. Foi muito boa. Infelizmente, não são todas as temporadas que são dubladas. Se não me engano, até essa data, somente a primeira, tão de dublar as outras, mas já tô te avisando. Primeira temporada dublada, as outras não são. Mas quando você assistir a primeira, cara, você vai até querer ler. Porque o anime é muito bom. O protagonista, sabe aquele protagonista que te cativa? O Belzinho é dessa forma. O cara é um protagonista, assim, overpower, né? Do jeito dele, mas ele é fofinho, cara. Ele chega nas meninas e tal. E o objetivo não é pegar as meninas, por isso você fica pé da vida com ele. Ele quer ser amigo delas, galera. E todo mundo é legal. Com muitas criaturas, globens, sabe? E a menininha que ele ama é fantástica. Com a cara de cabelo louro ali, cara. Ela é muito, mas muito linda. Começa com esse nessa lista, que se não, eu acho que é o melhor dessa lista. Ele é muito bom. Próximo anime nessa lista, RE0. Galera, eu me esqueço a lista entre animes populares e alguns mais conhecidos. E esse anime é muito popular. RE0 é muito bom. Basicamente, conta a história de um jovem ali, que ele entra no mundo de magias e secai, né? E ele morre, revive, morre, revive. Alguém matou ele, ele recomeça. E sempre assim. É muito interessante. O único poder, entre aspas, inicial dele é esse. Tem umas garotas lindas. Só que o mais interessante dessa obra é um triângulo amoroso que forma entre nosso querido Subaru, Emilia, que é uma menininha de cabelos brancos ali, que é a principal, entre aspas, e uma empregada ali de cabelo azul chamado Ren, galera. Que ela é muito linda. Você vai se apaixonar por ela. Eu, particularmente, prefiro a Ren do que a Emilia. A Emilia é sem sal. A Ren, cara, ela sabe o que ela quer. Eu gosto mais dela. Então vale a pena você conferir essa obra. É muito legal. Tem várias criaturas diferentes. Magias. Não é aquele protagonista que eu posso dizer que ele é tão carismático. O Subaru, você gosta dele. Do jeito dele. Mas não é aquele protagonista assim, de shonenzão, que vai pra cima. Não. Ele é bem realista, pé no chão. Sabe, tem bastante trauma psicológico. A gente é uma história mais voltada pra realidade, na questão psicológica do Subaru. Um anime muito bom, se não um dos meus animes favoritos. Eu gosto muito. Tudo nele pra mim é perfeito. Tem momentos que ele é meio confuso. Se você for aquela pessoa que custa entender as coisas, eu acho, deixa esse por último. Porque R.E.Zero é um anime que te confunde muito. Porque tem muito esse lance dele morrer e reviver. E cada vez que ele morre, recomeça algumas coisas que aconteceram, deixaram de acontecer. Então, sabe, meio que entra na confusão. Então se você prestar atenção direitinho, você entende. Então se você não gosta desse tipo de anime, corre dele. Mas se não, um anime muito bom. Próximo anime que eu vou trazer pra vocês é Yojusenki. Esse anime que eu acabei de conhecer, eu não assisti ele, mas a sinopse é muito bom. Ricardo, você tá falando um anime que você ainda não assistiu? Sim, não vou ser falso com você. Como muita gente aí faz vídeo, finge que já assistiu. Não, galera. Esse eu não assisti, mas a sinopse dele é muito, mas muito boa. Vou começar a assistir hoje. Basicamente, conta a história de uma menininha machista, né? A menininha tem que ser machista. Que ela luta numa guerra, galera. E nessa guerra, nesse mundo de fantasia, tem magia e tem armas. Sabe? Eu vi algumas cenas interessantes ali com algum sanguinho, com muita ação. Sabe? É um anime assim, particularmente, parece muito bom. E parece que tem essa menina lourinha, machista, e tem uma bonitinha ali, fofinha. Então é meio que uma quebra de expectativa. Uma menininha ali, fofinha, com outra má, tudo. E a gente vai ver o desenvolvimento de personagem. Lembrando, essa menina que é meio do mal aí, que parece que tá lutando na segunda guerra mundial, é a protagonista. Isso mesmo, ela não é vilão, nem nada do tipo. Ela é a protagonista. É um anime muito bom pelas sinopses que eu tô vendo. E eu vou acompanhar ele hoje. Então vamos acompanhar junto. Corre pra assistir esse anime. E me conta se você já assistiu, se realmente vale a pena. Quem sabe eu pulo ele. Diz aí embaixo nos comentários. Outro anime muito bom que eu vou trazer pra vocês vai ser Deathmatch. Se não, esse é muito legal. Bem genérico que as pessoas costumam dizer. Mas aquele genérico que vale a pena você assistir, que é a história envolvente. Muito bom. Eu particularmente gostei dessa história. Conta a história de um jovem programador de games. Ele trabalha projetando games no mundo real. E um belo dia, ele acaba dormindo ali, programando um game. Ele termina seu serviço, acaba dormindo. E quando ele acorda, você tem que decorar essa parte mais pra frente, você vai descobrir um negócio bem legal. Quando ele acorda, galera, ele aparece no mundo de magias ali com criaturas. E porém, ele conhece muita coisa do cenário ali. Ele tá no nível 1. Ele começa a lutar contra as criaturas. Ele consegue usar algumas coisas a seu favor. Mata aquelas criaturas. E ele já sobe seu nível um tantão lá no primeiro dos episódios. É muito legal. Ele tem uma habilidade bem legal que ele consegue saber o nível de todo mundo ao seu redor. Ele olha pra pessoa, tem meio que aparece em cima da pessoa ali. O nível, habilidades, coisas do tipo. Então, ele sabe disso. E ele não conta pra ninguém que veio do mundo real. Ele não fica pagando de doido como outros protagonistas ali, né? E ele usa essas coisas a seu favor. Que ele sabe o nível e tal. Ele é muito gente boa. Ele liberta alguns escravos ali que ele não aceita isso nesse mundo. É um cara bem legal. Um prota muito, mas muito carismático com as menininhas lindas. É um anime secai normal, mas muito envolvente que vale a pena você conferir. Dá uma assistida dele aí e me conta também se você gostou deste anime. Mais um anime fantástico pra mim trazer nessa lista. Esse anime é muito bom, cara. Esse anime acabou de ser lançado e eu assisti. Tá chegando dublado pra você, cara. Você que não assistiu porque é legendado e tá chegando dublado. Mushoku Tensei. Esse anime é muito, mas muito bom, galera. Vou te contar uma breve sinopse aí que conta a história de um jovem otaku ali, né? Que não consegue namorar, não consegue ninguém e ela acaba morrendo. Ele morre no mundo real ali e ele reencarra no mundo de magia. Porém, ele é um bebezinho. Só que a mente dele continua a mente de adulto. Então, você pode dizer que é um bebe com a mente de adulto. Pra você ter noção, então a mãe dele pega ele e vai dar de ela e mamentar ele. Isso mesmo. Então, ele começa a mamentar ali com os seios da mãe dele. Ele começa... Você entendeu? Um adulto, um bebezinho, pensando coisa que não deve. De repente, ele começa a crescer. Já uma criancinha começa a brincar com as calcinhas da empregada. Tudo é um anime muito bom, um pouco polêmico. Tem umas cenas ali, né? Que tipo, como que eu posso dizer? Bem polêmicas, né? Então, você tem que ir com cuidado. Mas é um anime muito bom com magia. O nosso protagonista tem muita habilidade com magia. Tem uma mestre que ensina ele ali. Ela é muito legal. Parece a Meguminha. Começa a treinar ele. E ele começa a desenvolver vários talentos. No decorrer da sua caminhada, ele conhece uma menininha de cabelo vermelho, se não me engano. Ele é muito fofinha. Parece que eles vão ter alguma coisa amorosa ou coisa do tipo. Tem um amigo dele ali que corta o cabelo. O cara é muito overpower. É um anime muito, mas muito bom. E o final da primeira temporada acabou daquele jeito. Vale a pena você conferir. Vai te surpreender muito. Mushoku Tensei. Anota aí. Próximo anime, Slime Taoshichi 300 Nen. Esse anime fantástico que conta a história de uma jovem que trabalha pra caramba e acaba morrendo. Tá aí a dica. Nunca trabalha demais até morrer, cara. Você tem que moderar, né? Alguma carga horária menor. Ela trabalhou tanto, mas tanto, mas tanto que ela morreu, né? E ela vai reencarnar em um mundo de magia. E chegando lá, a deusa pergunta a ela como que ela quer reencarnar, se ela quer alguma coisa. Ela fala que só quer uma vida tranquila, que ela quer ficar de boa, uma coisa simples, normal. E a deusa fala assim, você quer imortalidade? Ela falou, sim, pode ser então. Então a deusa dá imortalidade pra ela, coloca numa vila ali tranquila. E ela tem o objetivo de matar mais ou menos 25 Slime por dia, cuidar dos anciões ali, viver uma vida pacífica, galera. A princípio inicia dessa forma, né? E se passa 300 anos, cara. Ela é imortal, passa 300 anos, ela matando Slime, cuidando dos outros, foi acontecendo isso. Até que passou esse longo período ali, galera. E ela fica meio afadigada, né? E um belo dia, uma mulher vai ver o level dela pra ver como que tá o level dela. E ela fala assim, não, eu sou fraquinha, normal. E quando mede pra ver o level dela, galera, ela tá no level 99,9. Ela é muito overpower e imortal. Então todo mundo, pô, fica assustado. Porque foi tanto tempo que ela passou matando Slime, que seu level subiu muito, galera. Esse anime é muito bom. Basicamente a história é essa, tá evoluindo, né? Basicamente essa sinopse do primeiro episódio. Mas vale muito a pena você conferir, que é um anime muito bom. Tô adorando assistir. E Sem-Man. Esse anime que já tem sua primeira temporada dublado. Agora Crunchyroll tá lançando sua segunda temporada também dublado. Então pra você que gostou da primeira temporada, pode migrar pra segunda. Tá vindo dublado. Normalmente tem animes que não continuam a sua dublagem. E esse anime continuou. Basicamente é um anime de Sekai, né? Que ele leva pro mundo de magia. Porém mais voltado pro Shonen de aventura com magia. Um estudante, na verdade não só. Vários estudantes são levados pro mundo de magia. Ele tem que fazer uma missão ali, galera. Com um tempo específico. Senão algo de ruim vai acontecer com ele. É um anime bom. Vale a pena você assistir. Particularmente não é um anime que me chamou aquela atenção. Mas é um anime gostosinho de se ver. Só dele ser dublado, já vale a pena você conferir. Se você já assistiu, diz aí embaixo nos comentários. Se você gostou da primeira temporada. Tá na expectativa da segunda. O que você tá achando? Eu quero saber a sua opinião. Outro anime que também tá saindo dublado é Diário do Slime. Slime da Taken. Pra quem assistiu o Slime, tudo primeira, segunda temporada. Tá ansioso por mais temporadas. Um anime muito bom. Eles lançaram um spin-off, né? Mais tranquilo de Tensei cheitar o Slime da Taken. Então é uma pegada muito, mas muito mais light. Não tem ação, galera. É tranquilo. É mais voltado pra comédia, cotidiano, dia a dia. O que o Slime fez durante aqueles momentos que ele tava no reino. É só coisa assim. Pra quem é fã? Pra você que é fã de Tensei cheitar o Slime da Taken. Quer assistir o conteúdo extra. Tá saindo agora dublado, galera. Então, além das outras temporadas, vai ter essa parte extra que você pode estar assistindo. Vai complementar muito mais sua experiência. O único ponto ruim que eu mais gosto desse anime, galera, além da comédia, é a ação. Eu gosto muito das lutinhas ali. Não são aquelas coisas demais, mas são boas. E não vai ter. Mas vale a pena. Pra você que quer um conteúdo extra, assiste lá e me conta. Porque eu tô sem paciência de assistir esse. Mas é dublado. Vale a pena você conferir. Mais um anime dubladinho pra gente que eu fiquei muito feliz que foi anunciado também, galera. É nosso querido Tensei cheitar o Slime da Taken. O anime do Slime azul, cara, que tá bombando. Pra você que não assistiu, é um anime que conta a história de um Slime. Que é uma criaturinha ali, mágica, muito fofinha, mas muito fraca. Que ela começa a ficar muito forte após absorver um dragão, galera. E aí você tem que assistir. O anime é muito bom. É um isekai, sabe, de aventura. Muito bom. Tipo um shonenzinho, mas em formato isekai. Eu adorei. Ele tá na segunda temporada e eles anunciaram que está sendo dublada. Pra você que tava ansioso pela segunda temporada dublada, porque a primeira foi, você gostou. Tava esperando. Saiu, galera. Tensei cheitar o Slime tá dublado pra gente, cara. Tô muito feliz. Sabe, eu vi legendado, não aguentei. Mas agora eu vou ter que ver dublado novamente, porque a dubagem brasileira ficou, ó. Parabéns. Show de bola. Cada dia que passa, a nossa dubagem brasileira tá muito boa. É Sword Art Online, cara. Sim, nosso querido Kirito, né. Um dos primeiros protagonistas Dark, né, que foram lançados, né. Que antigamente era protagonista Nutella. Depois ficou seu protagonista Dark, agora voltou ser Nutella, né. Mas era muito legal essa época. Sword Art Online há muito tempo, foi muito bom, cara. Ô época de ouro. Agora está dublando na Funimation. Pra você que ainda não assistiu, porque não encontrou ele dublado. Sword Art Online é um dos melhores anime. O melhor anime em secai, na minha opinião. Lançaram os melhores agora. Não vou mentir pra vocês. Mas a gente tem que entender que Sword Art Online foi o primeiro, entre aspas, né. O primeiro anime em secai, assim, que eles lançaram. Realmente, quando não fazia sucesso anime em secai. Cara, e foi muito bom. Então, Sword Art Online, vale a pena você conferir. Os primeiros andares, a primeira temporada, ela é muito boa. Você tem que entender aí. Sword Art Online pra frente, não é aquela coisa. Mas o primeiro andar, cara, que ele conhece a Asuna. Que ele começa a matar os primeiros boss. Muito legal, cara. Mas muito legal mesmo. Infelizmente, não vão dublar tudo. Vai dublar os 25 primeiros episódios. Mas já é uma vitória, né. É muito episódio. Então, é normal que eles lançam primeiro 25 episódios. Depois vão lançar os outros dublados. Eu, particularmente, só assisti Legendado. Agora vou ter a chance de assistir dubladinho. Outro anime que também está chegando é Twistonguet Saga, pessoal. Esse anime que eu não consegui achar tanta informação sobre ele, pessoal. Até mesmo o trailer ali só fala basicamente que é uma obra que está vendendo muito no Japão. Está vendendo bilhões e bilhões. Eles colocaram muito isso no trailer. E mostraram fotos no trailer sobre a obra. Não teve uma animação fluida, pessoal. Então, a gente não tem muita informação. Basicamente, pelo que eu li, vou tentar explicar pra vocês. É um cara ali que ele é muito forte. Porém, ele não consegue aumentar mais seu level. Porque tem uma limitação, basicamente, de um brasão ali. E ele decide morrer, pessoal. Pra reencarnar e ter a chance de conseguir meio que um brasão. Que ele ganha mais poder. Basicamente é isso. Cada pessoa nasce com habilidade assim que ela reencarna. Então, na primeira tentativa, ele morre ali. Reencarna com o melhor brasão, galera. Isso mesmo. Basicamente é um insekai. Uma coisa diferente, mas insekaizão aí, pra quem gosta. Ele pega o brasão mais forte. Porém, nessa reencarnação que ele tem, ele aparece no mundo ali. Onde a magia, basicamente, não existe. Então, ele é muito fraco nesse mundo. Então, ele tem que provar seu valor pra todo mundo. Que ele é o cara mais forte. Aquela historinha e tal. Basicamente, pelo que eu li, foi isso, pessoal. É um anime assim, que não tem muito o que eu falar. Porque não tem muita informação. Que eu posso te falar que é um insekaizão. Pra você que gosta de insekai, estilo de hero, konosuba e tal. Apesar que esse anime parece que não é tanta comédia. Não sei ainda te dizer qual que é o foco. Outro anime que tá chegando pra mim, o melhor dessa lista. Pelo menos eu gostei, né, pessoal. Esqueleton, né. Ele tem um título maior. Eu vou resumir o anime do Cavaleiro Esqueleto, pessoal. Basicamente, né, um insekaizão. Pra você que gosta de insekai, overlord. Você gosta de estilo de hero, desses animes aí. Pode esperar que esse anime vai te agradar. Basicamente, conta a história de um homem que acordou em outro mundo. Ou ele morreu, aconteceu alguma coisa, não vou entrar em detalhes. Ele acordou ali com uma armadura bem bonita. Um cara bem poderoso, tudo, pessoal. Ele tá de capacete. E ele fica muito feliz. Ele começa a desfrutar por alguns momentos de paz na vida dele. Porém, quando ele vai tirar o capacete, vê como que ele reencarnou, pessoal. Ele reencarnou como um esqueleto. Isso mesmo. Lembrou muito overlord, pessoal. Muito foda. Ele tira aquele esqueletão, tal. Ele é muito forte, tudo. Só que ele é um homem esqueleto. Ele não tem um corpo normal. E todo mundo ali, basicamente, tem um corpo normal. E uma cena legal. A gente vê que uma mulher ali vai ser... Eu não posso usar as palavras, né. Um homem vai fazer coisas erradas com essa mulher à força, né. Você entendeu, né. Então, esse guerreiro chega ali e salva essa mulher naquele momento ali, pessoal. Ele é muito overpower, muito forte. Ele decide fazer o bem. E a história vai caminhando. Neste momento também, a gente vê uma cena bem pesada que mostra ele cortando o cara ao meio, pessoal. Então, tem uma pegada, sabe. Que não é tão infantil, nem tão adulto. É um anime mediano ali, pessoal. Tem um sanguezinho, tal. Uma coisinha bem legal. Estilo Overlord. Me lembrou muito, galera. Esqueletão, guerreiro, isekai, um pouquinho de sangue, pessoas morrendo. Basicamente, uma versão modificada de Overlord, na minha opinião. Quando eu comecei a assistir, vai ser outra coisa diferente. Terminense in Shadow, galera. Eu falei pra vocês que seria legal. É muito legal. É uma light novel ali que conta a história de um jovem, né. Que ele... Ele é muito fodão em tudo que ele faz na vida. O cara é inteligente. O cara é bom nos esportes. O cara estuda pra caramba. O cara é muito bom. Só que o cara quer manipular a situação na vida. Como se fosse um jogo em xadrez. Ele calcula. Pô, vou estudar. Vou fazer isso. Vou ser o melhor em tudo. Porém, acontece uma fatalidade, galera. Não é spoiler. É a sinopse, né. O cara vai, sofre um acidente de carro e morre. Então, ele vai pro mundo de magia. Onde ele decide realizar tudo aquilo que ele não conseguiu, cara. Ele procura ser o melhor naquele mundo de magias. E ferrar com todo mundo, cara. Com os vilões. É muito legal. Ele se torna um protagonista bem dark. Ele coloca um capuz negro. Os olhos meio avermelhados, cara. Dá até medo desse protagonista. Ele lembra muito o Kirito no início da primeira temporada. Que ele pega aquela capa preta. Basicamente isso. Porém, cem vezes pior. O cara é muito mais gore, cara. Para você que não sabe. Para você que não sabe. Sword Art Online. Eles lançaram um filme no Japão ali. Se você procurar na internet aí. Porque eu não estou achando. Me marca. Que eu quero assistir. Eles lançaram no cinema. O filme de Sword Art Online Progressive. Que conta a história do início da jornada do Kirito ali. E tudo. Aquela jornada que eles entram naquela masmorra. A primeira jornada mais legal. Porém, na perspectiva da Asuna. É um filme muito bom. Com a qualidade bem melhorada. Bem diferente da primeira temporada. Que não era ruim. Mas, eles melhoraram ainda mais, cara. E mudaram o ponto de vista. Em vez de ser o Kirito meio que vendo a história. Você vai ver agora a Asuna. Você pode pensar que é ruim. Mas não, cara. Se fosse o Kirito. Seria a mesma coisa. Seria ruim. Então, eu achei legal. Eles melhoraram os gráficos. Ficou muito legal. Só que o ponto mais legal que o filme lançou. Muito bom. Eu quero assistir. E mal acabou de estrear no Japão. Já bombou. Eles anunciaram a continuação de Sword Art Online Progressive 2. Que é a continuação. Outro filme dessa franquia. Porque parece. Me deram um spoiler, mais ou menos. Que o primeiro filme. Eles param no primeiro andar. Eles chegam naquela masmorra. Contam a história de como o Kirito chegou naquele lugar. Ele conhece a Asuna. Entra na masmorra ali. O anime chama Shikakumon. O nome é meio estranho, né? Mas é um anime muito bom. Ele me lembrou a mistura de Tensei Shitaru Slime da Taken. Com Sword Art Online. O protagonista é meio dark, né? Uma coisa mais pesada. Eu achei legal. E tem umas criaturas. Uns círculos de magia. Que lembrou muito pra mim Tensei Shitaru. Então, eu achei um anime muito bom. Galera, agora a gente vai falar de Seren Gensouki. Esse anime que vocês adoraram. Primeira temporada. Fantástico. Nosso prota, né? De Sekai ali que morre. Aparece no mundo de magia. Vive aquelas histórias com a menina linda e tal. Inclusive, não assistiu essa obra? Tá na Crunchyroll. Primeiro episódio gratuito no YouTube. Quiser assistir. Depois você se vira aí, né? Nos 30, galera. Sekai Shokan. Que basicamente conta a história de um jovem ali. Que foi invocado em um mundo de magia. Salvou aquele mundo. Se tornou um prota. Um herói. Famosinho ali por ele. Caiu na armadilha. E ele nasce novamente em Tóquio ali. Como um bebezinho. O cara então. Era um fraquinho. Foi pro mundo de magia. Ficou forte. E voltou a ser um bebê. Ai, que vida é essa, cara? É uma mistura aí de vários animes. Próximo anime que eu vou trazer pra vocês. Em Michiboku e Sekai. O nome já diz tudo, né? Anime Sekai. Um anime que começou tranquilo ali. Mas tá ganhando muito espaço. E se tornando um dos grandes hypes de Sekai. O anime é muito bom. Eu assisti. Não assisti tudo. Assisti vários episódios. Vou terminar de assistir hoje e amanhã. Anime Sekai, né, pessoal? O cara tá lá de bobeira. Transportado pro mundo de magia. E resgatado por uma deusa ali. Porém, a deusa acha o cara feio pra caramba. Ela acha ele tão feio, mas tão feio. Que ela recusa ele como herói. Sabe? Eu achei muito legal essa parte. E ele conhece uma aranha e uma mulher dragão ali. Muito... Nossa, muito daquele jeito. Linda pra caramba. Elas começam a ajudar ele. A história é muito legal, galera. Pessoal, chamado Leada ali. O nome tá aparecendo aí embaixo. O nome um pouquinho maior. E é um anime muito bom. Conta a história de uma jovem que era ligada em aparelhos ali, né, pessoal? Ela tá tipo passando mal. Alguma coisa do tipo. E ela, pra sair daquela situação, ela entra no mundo virtual. Igual o Sword Art Online ali. E vive uma história muito legal. Porém, acontece um drama ali. Tudo que se passa 200 anos. E aquela cidade ali, que ela já vive, já não é mais a mesma. De Sekai Maô. Isso mesmo, galera. Ficou muito bom. Todo mundo que assistiu, adorou esse anime, né? Tem drama, sabe? Tem romance, um tiquinho. Tem lutas. Tem tudo de bom nesse anime, pessoal. O Kenji Anomago, né, pessoal? Acontece a seguinte coisa. Uma breve sinopse. O cara tá de bobeira ali, sabe? Tomando suquinho dele, andando de bobeira e tal. Vem o carro e... Sepa ele. Manda ele longe. Pensa o seguinte. O cara sai capotando e morre. Acabou. Então o cara já morre no comecinho ali da história. Aí vai pro mundo de magia. Não contente com isso, sua família morre também. A nova família dele ali acaba morrendo. Todo mundo morre também. E o cara já fica órfão. E quem pega ele ali pra tomar conta dele, pessoal? Nada mais, nada menos que Merlin. Eles estão no mundo de magia, lembrando isso. E Merlin começa a ensinar as artes ali da magia pra ele. E o cara fica mega apelão. Novinho ali já fica apelão. Então depois que cresce, você já viu, né? De Death Mart, pessoal. Esse anime fantástico. Uma breve sinopse, né? Que tem um programador ali que faz os negocinhos ali de voltado pra animes e tal. Tudo. O cara dorme ali e acorda no mundo e seca. Isso mesmo. Acontece umas coisas muito loucas mais pra frente. Mas tá na novel. Infelizmente não foi adaptada ainda no anime. Mas vai ficar muito top essa história. Então eu te super recomendo. E a história é muito bonitinha. O cara é overpaw. Ele tem umas menininhas. Tá um anime secai basicão, genérico, bom demais. Tudo. Tem o Seikenja. Esse é mais um anime secai que conta a história de um prota que ele trabalha. E ele não tá satisfeito com o seu trabalho. E um dia ele é convocado pra outro mundo de magia pra ele trabalhar como guerreiro. Porém nesse mundo ser um guerreiro não é algo fácil. Só que ele dá a sorte de conhecer uns slimes que ajudam ele nessa jornada. E ele começa a ficar muito overpower com a ajuda dessas criaturas, cara. Rei ou Bu. É basicamente é isso a pronúncia. Essa obra conta a história de um rei que deu basicamente toda a sua vida pro seu povo. Todo o tempo que ele tinha ele resolvia coisas pro povo. Entrava em guerra. Fazia de tudo pra ajudar sua população. E ele não curtiu sua vida, cara. Todo momento ele fazia tudo pra ajudar as pessoas. Porém ele morreu. Esse rei morreu, ele chegou na deusa ali. E ela falou com ele assim, vou te dar um desejo antes de você morrer. Qual que você quer? Ele deseja então reencarnar. Ele quer viver uma vida pacífica e viver 100% de sua vida. O cara quer aproveitar sua vida. Então esse rei reencarna novamente como uma princesa. Sim, ele continua na posição ali, sabe, de coisa superior. Porém agora ele reencarnou com uma menininha. O que me chamou a atenção foi a arte conceitual que a gente vê essa menina segurando uma espada. Ficou linda pra caramba, cara. Eu gostei dessa personagem. Não sei por que, sabe. Eu gostei. Ela com uma espada. Estira aquela espada do Kirito, de Sword at Online. Aquela espada de gelo, né. Parece que tá segurando os olhos bem vermelhos e o cabelo muito branco. Mas não é aquela coisa pálida, igual a gente vê em RE0. Aquela menina de cabelo branco, não. A gente vê que ela tem um semblante mais corado, mais feliz. Então eu achei interessante. Porém, não se engane. Isso aqui na verdade é nosso prota, cara. E neste anime Sekai o protagonista reencarna. Porém, diferentemente dele reencarnar como uma garota, um garoto, um robô, um androide, um cachorro, uma largata, sei lá o que for, um slime azul. Não. O protagonista reencarna como... Como que eu posso usar a palavra? Como a parte íntima de uma mulher. Sim, o protagonista reencarna como aquela... Como a parte íntima da mulher. Sim, ele não é uma mulher. Ele é simplesmente aquela parte de baixo da mulher. Genji Tissushugi. É um anime Sekai que conta a história de um protagonista que foi levado pro mundo de magia. E ele acaba se tornando basicamente o rei daquele lugar. E ele quer se casar com a princesa. É uma história muito legal. E a Boy, que basicamente conta a história de um general, um dos caras mais poderosos do império ali, que ele acabou morrendo. Como foi um cara muito poderoso, um cara que fez grandes feitos, ele decidiu reencarnar numa vida pacífica, em Tóquio, no futuro. Então ele acaba reencarnando, porém, ele tem muita estratégia, o cara é muito overpower. E a gente vai seguir a história desse grande herói. Na verdade, eu acho que eu já ouvi falar muito dele, é um grande herói japonês estrategista, se não me engano. O Tomy Game e Sekai. Acabei de assistir o trailer, lei a sinopse e falei, oh meu Deus, esse eu vou ter que ver. Porque cada história que os japonês inventam, basicamente conta a história de um protagonista que ele acabou morrendo e indo pro mundo de Sekai. Normal, né? Todo anime agora é Sekai, virou modinha. O que acontece, cara? Ele vai pra um game. Esse game ele já jogou, porque ele foi forçado pela sua irmãzinha antes de morrer. Então ele já conhece o game. Chegando nesse jogo, ele vai pro campo, começa a ter uma vida normal, tranquilinha, não quer envolver com ninguém. Porém, as mulheres começam a vacarar com a vida dele, cara. Não no bom sentido, mas no mau sentido. Porque nesse mundo, quem domina é as mulheres. Sim, você que é mulher, você dominaria esse mundo. E faria os homens de capacho. Não capacho no bom sentido que vocês otakus estão imaginando. Sim, as mulheres vão, sabe, vacar com os homens. Colocar eles meio de escravos ali. Então, ele começa meio que uma rebelião pra, tipo, acabar com esse domínio das mulheres sobre os homens. Cara, é um anime interessante de ver, cara. Eu gostei da sinopse. E o cara vira um protagonista meio dark. Não no sentido de magia, mas no sentido de manipular a situação pra prejudicar essas mulheres. Tem quem não goste deste anime, né? Tem sempre os críticos. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tem personagem com cabelo branco. Sempre que tem personagem com cabelo branco, o anime é bom, cara. Me fala um anime que o personagem tem o cabelo branco aí que é ruim, cara. Não tem jeito. Todo personagem ali, protagonista, que tem cabelo branco, cara. Não tem jeito. O anime é bom, cara. Não tem jeito, cara. Yari Fureta é muito bom. Pra você que quer um protagonista ali muito legal. Algumas batalhas épicas ali. Um tom mais dark. Pra você que gosta de protagonista ali meio escuro, sombrio, dark, né? Com poderes das trevas, coisas legais ali. Vale a pena você conferir essa obra. Eu particularmente gostei. Próximo anime que eu vou trazer pra vocês é Man Kill Black Company. Pra você que gosta de anime Sekai, comédia, protagonista vagabundo. Corre atrás desse anime que tá chegando dubado aqui. Basicamente a sinopse desse anime aí. E Sekai Raiz, pra quem ama aí, conta a história de um protagonista que é muito vagabundo. Não trabalha direito. O cara sabe, é um trouxa, né? E o cara tá de bobeira no mundo dele ali. Ele é transportado pro mundo de magia, galera. Isso mesmo. Só que dessa vez, diferentemente, ver o nosso protagonista ser um príncipe. Ele ser um guerreiro. Uma coisa do tipo, não. Ele vai ser escravizado por uma empresa de mineração, galera. Uma empresa do mal. Eles pegam um cara ali e ele vai sofrer na pele. O que é trabalho real, galera? É um anime com muita comédia. O protagonista é muito, mas muito carismático. Engraçado. Você vai chorar de rir. Vale a pena você conferir esse anime pra você que gosta de Sekai. Comédia, galera. Mudo de fantasia e protagonista vagabundo. Se identificou com ele? Assista esse anime que é muito bom. Se você não gosta de comédia, Sekai sai correndo. Mas agora, dubladinho, cara. Vale a pena. Você vai perder essa chance, Sekai dublado, cara vagabundo. Dá uma assistida nesse anime e me conta o que você achou dele. Não, não. Não, não. Não. Então, se você vê essa classe, você vai sair de fora. Como você vê a minha cara? Não sei se queira! Não sei se queira! Você, você é o homem. Você se chamou a esse mundo, mas isso é o final. O que é isso? É isso, é isso, é isso, é isso. Se alguém com um almoço, se sentiria mais saudável. Obrigado por hoje, por favor, por favor, por favor, por favor. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501